Salve motocas do YouTube! Tudo bem com vocês, pessoal? Opa, vamos correr! É o seguinte, eu tô indo agora numa reunião... É... Eu não sei se vocês conhecem, se tem aí na região de vocês esse aplicativo de entrega, né? Agora tá febre aí de aplicativos. Então eu vou aproveitar esse vídeo pra falar um pouquinho sobre o James Delivery. Eu vou ali na reunião agora, reunião do lado de casa. Aí eu conto pra vocês como é que é, se vale a pena. Então pra quem tá buscando uma renda extra, como eu, no meu caso, agora esse final de ano, os trabalhos de vídeo tá muito fraco, pessoal. Tá fraco demais. Aí eu pensei e falei, pô, eu acho que eu vou pegar umas entregas aí, uns trabalhinhos aí pra fazer de moto. Pra dar uma rendinha extra, né? E fui pesquisar. Só que é... Tem até uma certa burocracia, sabe? Pra entrar nesses aplicativos, assim. Não é muito tranquilo, não. Eu achei que era mais simples. Você tem que ter MEI. Tem que... Tem que ter aquele ar na carteira, né? De motorista, na carteira de habilitação. Então, me parece que o James é mais tranquilo. E parece que ele é menos burocrático. Não sei, é isso que eu vou ver agora. Se for menos burocrático, eu entro. Agora, se tiver que fazer toda essa sessão aí, aí envolve grana, porque... Pra incluir o EAR na carteira, você tem que pagar. Pra eu inserir uma atividade a mais no meu MEI, eu tenho que pagar. E aí eu não consigo. Aí não vai dar certo. Eu não vou conseguir fazer agora. Depois eu vou pegar o nome de cada um aqui, confirmar o E-mail. Eu não sei se muita gente sabe, mas é uma empresa de Curitiba mesmo. Acabou agora a reunião. A reunião durou aí uns 10, 15 minutinhos. E eles explicam mais ou menos, né? O que é o James. Que é uma empresa curitibana. Então, começou aqui em Curitiba. Eles falam das taxas. A taxa que você ganha é a taxa mínima. Durante a semana é 5,99. Pra entregas até 2 km do local de retirada. E no final de semana, 7,99. Eles entregam de tudo, né? Então, não é só comida. É óbvio que é 70% das entregas são de comida. Mas eles entregam qualquer coisa. Já teve casos até de entregar desentupidor de privada. De tudo. Entrega de tudo. Você vai no mercado, compra a banana, paga no cartão, entrega pra pessoa. Então, eles têm um sistema de cartão que, em alguns casos, você vai usar, né? Então, as empresas que são parceiras do James... Deixa eu ver aqui. Ui, olha que coisa linda ali. Então, as empresas que são parceiras, você não precisa pagar. Você chega lá, retira, né? Pelo aplicativo, como em qualquer outro lugar. Agora, existem casos que as empresas não são parceiras. Por exemplo, eu quero comprar uma melancia. Eu vou lá no James, digo que eu preciso de uma melancia. O entregador vai lá no mercado. Pega a melancia. Diz pro operador, né? Pro maestro, o valor da melancia. Ele aprova. Beleza, pode comprar. Você compra, paga no cartão James. Tira uma foto da nota. E envia pelo aplicativo. E entrega pro cliente. Então, tem esses casos também. É... O pagamento é feito toda quarta-feira. Então, eles têm um sistema de antecipação. Você não precisa esperar 30 dias. É semanal. Toda quarta-feira você tá recebendo os valores. E eles pagam... Se não me engano, 2,50 por quilômetro. Então, tem entrega de tudo que é valor, né? Segundo o pessoal lá, tem entrega. O que você vai fazer que vai custar 20, 30, 40 reais. Então, depende muito do local aonde você vai entregar. E tem um sistema de reserva também, que você pode dizer, ó. Estou de reserva hoje, das 9h ao meio-dia. Você marca lá no aplicativo. Você marca lá no aplicativo. Se você marcar no aplicativo a reserva, eles te garantem um valor mínimo. Então, eles vão dizer lá. Bom, a reserva hoje é 30 reais por esse período. Se você não fizer 30 reais de entrega, eles te garantem esse valor mínimo. Se você fez mais, beleza. Você recebe o teu valor normal que você fez. Só que, se você marca lá que você está de reserva, você não pode ficar recusando corrida. Não precisa de ER, não precisa de e-mail, não precisa de placa vermelha, não precisa de nada. Agora, eles mandam um link por e-mail. Você baixa o aplicativo e vai seguindo as informações lá. Não sei como é que pega a caixa. O cara não falou, esqueci de perguntar. Mas é bem mais tranquilo que qualquer outro aplicativo. Me parece ser uma boa, pessoal. Me parece ser bem legal. Provavelmente, eu venha fazer alguns testes aí pra ver se funciona mesmo. E eu vou publicar aqui no canal e vou falar pra vocês. Então, pra quem quer uma renda extra, o James não tem em todas as cidades, mas não é só em Curitiba também. Você tem que pagar também uma taxa de adesão, tá? Essa taxa pra que serve? Serve pra mochila, serve pros processos todos deles lá. Essa taxa, se eu não me engano, é de 149 reais. Uma coisa assim. Só que, você paga essa taxa descontando das entregas que você faz. Então, segundo eles, tem gente que chega a pagar essa taxa em dois dias. Óbvio, vai depender de você, né? Quanto mais você trabalhar, mais grana você vai conseguir. Então, eu vou mostrar pra vocês a página deles, ó. Bem bonitinho. Óbvio, vamos fazer uma coisa mais decente. Deixa eu gravar a tela aqui, né, André? Vamos fazer um serviço. Um serviço mais decente, rapaz. Nem parece que você trabalha com vídeo. Eu vou pôr a tela aqui, vou capturar a tela pra vocês. Oi, oi, som. Beleza. Essa aqui é a página. Aqui a gente tem história, estabelecimentos, prazer, eu sou o James, como funciona, escolha estabelecimentos. O aplicativo deles é bem parecido com qualquer outro aplicativo. Áreas de atuação. Curitiba e Balneário Camboriú. Tá? Então, é uma empresa que tá no mercado há pouco tempo. Então, se você é da região aí, você já sabe que o James, quando chegar na tua cidade, é uma boa opção também. Talvez eles não tenham uma série de exigências, como na Uber Eats, como em qualquer outro, justamente pelo fato deles serem pequenos ainda no mercado, né? De eles estarem começando agora e atingirem apenas Curitiba e Camboriú. Pode ser por isso. Mas, gostei desse negócio de não ter que fazer esse monte de coisa, né? Gostei do fato de você não precisar ter o EAR, enfim, aquela série de dificuldades lá. Então, é isso aí, galera. Se você é de Curitiba ou de Camboriú e região e quer ganhar uma graninha extra, o James Delivery me parece uma boa opção. Eu vou fazer os testes aqui e eu vou publicando pra vocês. Se você não é inscrito, já se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa o joinha aí, compartilha esse vídeo com os amigos e muito obrigado por tudo, pela audiência de vocês. Valeu! Agora eu vou almoçar que eu tô morrendo de fome. Tchau!